Música Aconteceu neste domingo em São Sebastião a nona etapa do circuito estadual de maratonas aquáticas. A prova foi realizada no Balneário dos Trabalhadores na Praia Grande, região central da cidade. Contorna pelo lado esquerdo, sobe paralelo à margem lá da outra ponta. Boia vermelha, contorna pelo lado esquerdo, aí vai descer da ponta de lá até a ponta de cá, paralelo à praia, até essa boia vermelha no canto, também contorna pelo lado esquerdo. E aí vem direto para a boia vermelha, aqui em frente ao funil, que também é pelo lado direito. Atletas estrangeiros participaram da prova. Gostei muito da prova, a competição não foi fácil, porque estão muitos nadadores muito rápidos, mas gostei de competir com eles e é um bom treino para o futuro. Os vencedores saíram satisfeitos com a prova e com o percurso. A prova aqui é muito bonita, um local muito bom que escolheram. O mar é um pouquinho mexido hoje, por causa do tempo da semana, mas foi uma prova bem bonita, bem organizada, a visibilidade muito boa. É uma prova realmente impecável essa que fizeram aqui, um local muito bonito, bem atraente para a prática desse esporte. E eu fico muito feliz pelo meu resultado numa prova dessa. A gente teve alguns participantes de alto nível e o sair daqui com a vitória foi muito importante para mim. Uma prova bem gostosa de nadar, deu para aproveitar bastante o percurso. A organização aqui é impecável e, como sempre ressalto, eu gosto muito da estrutura de terra aqui, com os banheiros, o estacionamento. É algo que a gente não se vê em toda etapa. Prefeitura de São Sebastião, construindo uma cidade melhor. Prefeitura de São Sebastião, construindo uma cidade melhor.